É como se a gente estivesse andando no chão. Não tem percepção de balanço nenhum. Que maravilha. Vinícius Elias aqui conosco. Tu tem os desfalques do São Paulo? São sete desfalques do São Paulo. Sete? Sete desfalques. Mais que meio time. É, o Galopo, cirurgia no joelho esquerdo. Igor Vinícius, transição após cirurgia no pubis. Erisson, estiramento na coxa esquerda. David, questões contratuais. Arboleda, suspenso e também machucado. Ramos Rodrigues, data FIFA. E Ferraresi, transição. A cada dez jogadores de linha do São Paulo, sete machucados. É. Que barba, desastre. Mas tem o Dorival Júnior. Tem o Dorival. Tem o Dorival. Destaque final, hein, Passanio? Cara, Farido, agradeceu o Vinícius, o Gabinho, a Ti, pela companhia. Uma hora já de live. Ah, mas o Inter também tá bem desfalcado, né? Tem, tem. O Inter não vai ter o Rochê, o Aranhos, o Valencia, o Luiz Adriano, o Vitão, Johnny, Pedro Henrique e o Rodrigo Molina. Meu Deus, a gente fica naquela tua frase que é Jogo Jogado. Jogo Jogado. Jogo Jogado. É, se o goleiro deles é o Keyler, já muda muita coisa. É, só chupar, né? É. Com churro. É. Obrigado. Valeu, gurizada. Valeu, passarinho. Tamo junto. Amanhã tem em Bragantino e Greg. Sim, Bragantino. E tem no... Cinco e meia, hein. Começa o nosso pré-jogo aqui, ó. Caiu o boné. Close, close, close. Close no cabelo dele. Que velho, cara. Cabelo... Vinícius. Vimbido há três dias sem tomar banho. É, não, desce. É. Vinícius Elias, obrigado pela presença. É isso, fica à disposição aí. Venha mais vezes. Tá bom? Obrigado, Roginho. Valeu, Roger. Valeu, Roginho. Tá tudo bem, hein, Roginho? Valeu. Gil, qualidade comprovada. KT1.com, brinca, te inscreve, te diverte. Centauro, a maior loja de artigos esportivos do Brasil. Marrone, distribuidor de gás e água mineral. ZAPEI, multa de trânsito atrasada, IPVA, licenciamento. Isso é uma chatice. A ZAPEI resolve. Você paga em 12 vezes no cartão de crédito. Fica regularizado, tá bom? Marques Pão, maior fabricante de pão francês do Brasil. Marques Pão, uma das maiores fabricantes de pão francês do mundo. Marques Pão, para nós, o pão é sagrado. Amanhã é meio-dia.